Antes de ir embora, eu quero avisar que a nossa equipe está em frente à Câmara Legislativa, está acontecendo uma investigação. Qual que é o assunto? Desvio de dinheiro público. A gente vai trazer novas informações ao longo da nossa programação, nossa equipe está apurando mais uma operação que acontece agora na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal para investigar desvio de dinheiro público. Quem está envolvido, quem são os suspeitos, a polícia que vai dizer. A gente tem novas informações no Balanço Geral a partir das 11h50.